Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços será considerado ainda o impacto ambiental. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos. Inciso 7º. Impacto ambiental. Inciso 7º. Impacto ambiental.